Olha gente, hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui da Feira de Caruaru. Aqui nessa parte que eu tô é uma pracinha que é nova e aqui tem vários restaurantes pra quem quiser vir comer, tem comida, tia Bia, tem vários. E aqui ao redor já tem vários bancos, como vocês estão vendo, né? Aí tem vários artigos pra quem quiser levar de decoração. Olha esses aqui, tem assim de couro, tem assim as sandálias, tá vendo? Tem vários modelos de couro, tem também pra criança, feminino. Olha esse bem pequenininho, que lindo. Bem fofinho, né? Tem bota também. Aí tem as bolsas de couro, chapéu de couro. Tem mais por aqui, ó, tem rede. Olha como as redes são bonitas. Tem vários modelos, tem elas pequenininhas também. Os maiores. Olha os kitzinhos de tapete. Não tá bonito. Tem assim pra banheiro também. Tá de quanto, moço? Esses? 25. E esses maiores aqui? Tem de 30 e de 25. Tem 30 e 25. Esse é 30. Esse é 30, né? De coraçãozinho. É, e o outro ali, esse aqui lá de 25. 25, ó, fica mais bonito também. Borboleta. Aí esses aqui é que são de 25, né? Ó, tem assim pra... Esse pra lixinho é de quanto? É 12. 12, ó, que lindo, gente. Pra lixinho. Tem assim pra água, puxa saco. Aqui é pano de prato, né? É. Aqui também, ó. Que lindo. Caruaru. Ah, lembrancinha. Esse daqui é de quanto? Esse é 90. 90. Duas peças, né? Três peças. Três peças, né? Esse é maior. Obrigada, viu? Ó, gente. Mais por aqui, mais rede. Tem chapéu também. Tem muita artinha. Ó, chapéuzinho assim de couro. Diga, moça. É de quanto? 30. 30, né? Qual que é a modelo? Não. Vai mudando, né? Os valores. Esse aqui é de quanto? 40, né? Ó, gente. Esse aqui é mais pesadinho esse. De 40 reais. A rede é de quanto? A rede é de 150. 150. Aquela da ali é de 60. Essa vermelha é 60. Essa outra colorida é 70. Certo. Aquela com preto e laranja? Aquela é 150. 150, né? Tá linda aquela. Obrigada, viu? Ó, tem muitas opções. Tem mais por aqui. Aí tem esses outros até razonados aqui, gente. Então, de palha, né? Aí tem cesta. Tem várias cestinhas. Tá linda? É bom pra fazer pequenito, né? Tem todo tamanho. Grande, pequena. Ó, tem assim também pra fazer chaveirinho. Pequenininho. Ó, tem cesta assim, ó. Ó, 210. Seis com tampa. Aí grande esse. Aí tem assim, ó. 400, 450. Ó, esse aqui é de 170. É bem grandão. A loja é enorme, ó. Tá vendo lá pra dentro. Tem vários... Vários artigos. Tem mais por aqui, ó. Os banquinhos. As crianças. Ó, tem isso aqui. Tem todo de madeirinha, né? Marrom. Tem muito artesanato. Tem assim, as colheres de pau. De todo tamanho. Grande, pequena. Mais cestinha. Ó, essas aqui. Essas biscoitinhas. Pra pendurar. Fica lindo. Mais por aqui. Ó, gente. Tem mais por ali. Tem kit de cama. Tem muita coisa. Deixou entrar aqui pra gente ver mais. Ó, tem banco. Assim também. Ah, de quanto, moço? Esses bancos? Estão de 175. 175, né? Obrigada. Ó, tem assim também. Tá levado lembrancinha. Ó, tem o joguinho. Tartaruguinho. Ó, tem mais chapéu por aqui. Tem todos os estilos. Mais cadeira. Tem banquinho. Olha isso que lindo. Ó, os pentes de madeira. Cinco reais. Tem api. Três reais. Quatro reais. Ah, esse aqui pra coçar as costas. Cinco reais. Tem essas colheres. Ó, bem grandona. Nem não. Uma colher de pau. Ah, tem muita coisa por aqui. Ó. Os potinhos pra condimento. Umas bonequinhas. Tem muita coisa. Ó. Ó, as colherzinhas pequenininhas. Um e cinquenta. Bem fofinho. Tem os garfinhos. Tem as espatulazinhas assim, menor. Tem todo tamanho. Tem as bandejas também. Tem assim, ó. As etabas de petisco. Vinte e dois. Vinte. Tem ela assim, pequena. De coração. Por dez reais. A menor. A maior. Dezesseis. Tem redonda também. Quatorze. Dezesseis reais. Ó, tem vários modelos. Coelhinho. Esse aqui é o formato maçã. Tem lacinho em triângulo. Dezoito reais a pequena. Ó, tem os alviãozinhos. Ó, as açorinhas. Já vendem o kitzinho, né? Pra fazer artesanato. Fazer lembrancinha. E aplicação. Tem muita coisa. Tem vários caixotes assim também. Mais chapéu por aqui. É, como vocês estão vendo. Tem muita coisa de artesanato, né? De palha. Aí também tem assim, as bancas com roupa. Com rede, como eu mostro pra vocês. Coisa de cama. Pra banheiro. É enorme. Aí tem as ruazinhas, assim. E tem cada um com sua lojinha, né? Com seus artigos de artesanato. Tem sandália. Tem de todo jeito. Tem sandalinha. Tem bota. Ó, tem assim pra colocar no quarto pra pendurar roupa. Ó, tem os cavalinhos. Sandália. Tem bolsa. Ó, esse aqui tem muito... Muita pelúcia também. Tá ali mais camomês de banho. Mais artigo de couro por aqui. E bastante coisa. Ó, esse é da linha de couro. Ó, essas aqui. Vinte reais. Que lindinha. Bem pequenininha. Fica lindo, né? Tem assim também, ó. As carteirinhas. Porta moeda. Ó, essas daqui que bem pequenininhas. É quanto essa, moça? Pequenininha. Quinze reais. Quinze reais. Tá linda. Bem pequenininha. Ó, tem o chapéu de couro. Tem de tudo um pouco, ó. Tem as bebidinhas assim, ó. Você vai levar lembrancinha. Tem mais por aqui. É pra pendurar a chave. Ó, mais cavalinho por aqui. Também tem os artigos em barro, né? Ó, que lindo. Ó, os caminhões pras crianças. Tem um monte de alveirinho. Ó, tem uns carrinhos também de quinze. Tem assim por doze. Tem tudo um pouco. Ó, gente. E é isso. Foi só mais um vídeo. Mostrando um pouco aqui da feira de artesanato de Caruaru. Como vocês puderam ver, tem de tudo um pouco aqui, né, gente? Muito artesanato. E muita coisa bonita. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.